Foi sorte em olhar Pra eu me apaixonar Foi quando eu pisquei E já não me via sem você Não é comum Sete bilhões no mundo em um Deus me atendeu E pedi por paz, ganhei você Sorri, vai, deixa eu ver Amor, tudo em você é lindo Tudo é motivo pra agradecer Sorri, vai, deixa eu ver Amor, Deus foi tão bom comigo Perdi por paz, ganhei você Sorri, vai, deixa eu ver Amor, tudo em você é lindo Tudo é motivo pra agradecer Sorri, vai, deixa eu ver Amor, Deus foi tão bom comigo Pedir por paz, ganhei você Casar comigo Amor, Deus foi tão bom com você Mil vezes sim Amor 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 Amém. Sorri, vai, deixa eu ver Amor, tudo em você é lindo Tudo é motivo pra agradecer Sorri, vai, deixa eu ver Amor, Deus foi tão bom comigo Pedi por paz, ganhei em você Obrigado, gente Nossa, foi lindo isso, meu Deus Obrigado, Texan Obrigado, obrigado E uma sorte de pausa pro Texan que fez esse arranjo em sei lá quanto tempo Então, eu já agradeci um pouco, Amor, o pessoal que veio As pessoas que a gente mais ama com certeza estão aqui hoje